Beleza, vamos ver o que é vida isso aqui. Aí, ó. Aí é vida, hein, meu mano. Tem ficha aí? Prazer, eu não tô sem aqui, mas... Queria a DDD, mano. Tchau, tchau. 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 E aí, ó, intrigueiro na área. Com a intrigueirinha aí, ó. Então, tamo aí. Tô junto. Tô junto. Menos bar mais BR, né? Menos bar mais BR. E aí, né? E aí, né? E aí, ó, galera. E aí, ó. Se inscreva no canal.